Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu venho com um estudo irado para você dar um upgrade na sua técnica. Esse chorinho adaptado para a guitarra, você irá encontrar elementos bem interessantes, como saltos de corda, cromatismo, as junções entre as tríades e assim as suas escalas. Este material, ele possui backing track e também o PDF. E o vídeo explicativo, onde nesse vídeo eu fragmentei em 15 vídeos, detalhando assim parte por parte. Então, sem delongas, vamos agora à performance para você sacar como é esse estudo, beleza? Então, bom vídeo para você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.